Olá, você está no canal da professora Alda e hoje vamos aprender sobre acento diferencial. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. O acento diferencial é usado para diferenciar palavras homógrafas, ou seja, aquelas palavras que são escritas com as mesmas letras, mas que têm um significado diferente. O acento diferencial é obrigatório quando escrevemos o verbo por para diferenciar da preposição por. Também em pode, pretérito perfeito do verbo poder, para diferenciar de pode, verbo poder no presente do indicativo. E é facultativo na palavra forma, que significa molde, para diferenciar de forma, que significa feitio e modo. Legenda Adriana Zanotto